Música Quer comprar um carro e não quer perder tempo nem dinheiro? Vem para a central do revendedor, muito oferta boa para você e carros com o melhor preço do Brasil, é isso? Temos vários exemplos hoje, Vanessa. Então olha só, essa Saveiro Trooper lindona, bem esportiva para você garotão procurando um carro como esse, você acabou de encontrar 2011 por apenas R$ 30.990,00, ou entrada e mais 48 parcelinhas de R$ 693,00, preço bom demais da conta. E o Civic ao lado 2008 por R$ 34.990,00 à vista, ou uma entrada e 48 parcelinhas de R$ 784,00, barato mesmo. Carros excelentes abaixo da tabela, preço e qualidade unidos aqui na central do revendedor. E tem mais oferta? É claro que tem, né, Sapir? Vamos lá? Vamos lá, mostra para a gente aquele I-30, muito bonito e conservado, R$ 2.010,00, por apenas R$ 43.990,00, ou se você quiser dar uma entrada que pode ser facilitada, e 48 parcelinhas de R$ 979,00. Aí você procura um utilitário? Claro que tem, olha só essa estrada, muito bacana essa estrada, hein? Essa estrada está linda, muito conservada, ela é o único dono. Com teto também, fantástico e difícil de encontrar R$ 2.010,00. R$ 31.990,00 é o melhor preço do Brasil, Sapir? É isso aí, pode pesquisar. Nós já fizemos essa pesquisa, viu, Vanessa? Mas pode entrar na internet agora que não tem preço melhor no Brasil inteiro. E uma entrada, se você quiser, e 48 parcelinhas de R$ 699,00. É muito barato, é central do revendedor com muita oferta boa para você. Inclusive, pode ligar agora o telefone Sapir. 32515912. E tem mais oferta, vira lá para a gente. Olha só, a S10 tem para escolher aqui no pátio, é isso? Tem para escolher. Tem duas S10 cabine dupla e uma cabine simples. Vamos nessa primeira R$ 2.010. Cabine dupla R$ 2.010,00, por R$ 39.990,00, é o melhor preço do Brasil, porque eles já cotaram para você. Pneus novos. E olha, uma entrada e 48 parcelinhas de R$ 896,00. É barato demais, dá conta, como se diz os mineirinhos, né? E agora, ao lado, um Clio bem econômico, muito conservado, qualidade e garantia para você, R$ 2.008,00. Por R$ 13.990,00, uma entrada e 48 parcelinhas de R$ 315,00. Barato demais, certo Sapir? É isso aí, Vanessa. Agora, se você está procurando um carro bacana, com design super moderno, tem aqui. Um Fiesta muito bacana 2012, R$ 35.990,00. Sapir, é o melhor preço do Brasil. Melhor preço do Brasil, ano 2012. Ou uma entrada e parcelinhas de R$ 799,00. Barato demais, venha, traga o seu carro como parte de pagamento, venha negociar. Uma equipe especializada nessa pia. Temos a equipe de vendas para atender aqui, com maior tranquilidade. E facilidade para você. Agora tem mais oferta? Claro que tem. Tem um Fox, muito bonito também, numa cor excelente, R$ 2009,00, por R$ 19.990,00. Ou, se você quiser, uma entrada e 48 parcelinhas de R$ 439,00. Quer S10? Não gostou da primeira? Então, tem outra opção para você. Olha só, tem uma S10 aí. Essa aí é qual, Sapir? Essa tem o kit executivo. Ela tem estribo, ela tem as rodas e o Santo Antônio. Olha só, ano 2009, completíssima. Olha o valor, escute bem. R$ 38.990,00 à vista. Ou, se você quiser uma entrada que eles facilitam, e 48 parcelinhas de R$ 879,00. Tá vendo? Você pode comprar o seu carro aqui na central do vendedor. Carros abaixo de valor do mercado, viu? E tem um Fit, claro que tem. Um Fit 2004 automático, por apenas R$ 19,990,00. Ou entrada e 48 parcelinhas de R$ 439,00. Tá certo, Sapir? Tá excelente, é isso mesmo. Esse Fit é um exemplo de um carro barato, que tem um preço excelente. E é um carro que tem um seguro legal e também que tem um consumo muito bom na cidade. Preço demais da conta, viu? E olha só, para finalizar, tem esse Corsa Max 1.4 Flex 2010, por R$ 20,990,00. Ou entrada e 48 parcelinhas de R$ 469,00. Ufa, cansei! Muita oferta boa, isso é bom demais. Muita oferta boa, Vanessa. Vanessa, vem para cá, vem para a loja. Aqui é a Avenida José Bonifácio, 342, no Jardim Flamboyant, no caminho para o shopping Iguatemi. Muito fácil. E o telefone daqui? 3, 2, 5, 1, 5, 9, 12. Vem direto, vem correndo para a central do revendedor. Vamos lá. Vamos lá. Vem direto. Vem direto. Vem direto. Vem direto. Legenda por Sônia Ruberti